Alguns minutos atrás eu recebi esse e-mail de um seguidor Mel, eu descobri como entrar no mundo do Shin Sonic, é só clicar Então vamos ver o que tem nesse link, né? Pera aí, então esse é o mundo do Shin Sonic? Mas calma aí, antes da gente entrar no mundo do Shin Sonic A gente precisa entender a história obscura de como ele surgiu E é por causa disso que nós vamos assistir esse vídeo aqui Do canal do Daishikawa Pra gente entender como o Sonic saiu disso Um bicho fofo e que todo mundo ama Pra isso, um bicho aterrorizante que todo mundo tem medo Já lembrando, galera, que a partir daqui Várias coisas obscuras vão ser mostradas Então se você não quer ver, é melhor você sair agora Porque a partir de agora a gente vai entender como o Shin Sonic foi criado Criada por Eva Nimas Tá, aqui o vídeo já começa falando que toda essa história foi criada pelo canal Eva Nimas Um canal que atualmente conta com mais de 170 mil inscritos E como vocês podem ver aqui nos vídeos do Eva Nimas Ele posta bastante teoria não só de Sonic Mas de alguns outros personagens também Como por exemplo Among Us Inverso que, diferente do convencional Mostra o quanto uma criatura pode ser amedrontada O que realmente faz sentido Já que esse Sonic, ele realmente ficou assustador Olha, mano, esse dentão, velho Credo, mano, que nojo Dora, dentro e fora dos consoles Um verdadeiro demônio com desejo simples Trazer dor e sofrimento para o nosso mundo Credo, o que é isso aqui, mano? Parece uma vaca Mas será que é o Sonic? Olha Tá Aqui pelo menos começa uma coisa mais animadinha, né? Eu acho que vai ficar mais tranquilo a partir de agora Antes de irmos para a primeira fita Eu tenho que citar Sonic The Hedgehog Animation Uma animação bizarra Aos padrões do Ouriço Eu já vi milhões dessas Naquelas coletâneas da Sonic Paradox É, realmente no YouTube Existem diversas e diversas Animações bizarras diferentes do Sonic Algumas bem criativas Como por exemplo esse daqui Chilly Dog Isso é bem animadinho e bonitinho Como vocês podem ver E outras bem assustadoras Como o do Shin Sonic Tá, que parece que começa a animação Que? Mano Ele literalmente comeu um animalzinho Que fica no mundo dele É Já começamos com o Sonic Comendo um dos animais que vivem em seu mundo Além dessa mudança de hábito bizarra O design desse Sonic em específico É diferente A barriga Pois é Ele parece um Sonic que ficou assim com meia a um ano Cara Olha isso aqui que bizarro mano Os dedos dele tão mais finos Dá pra poder ver as costelas dele E a cara dele não tá nem um pouco legal A barriga dele é toda pintada de azul E ele é praticamente anorexo É como se vivesse em um estado de fome eterna Sim O criador nomeou ele de Shin Sonic Se bem que esse Shin Sonic aqui no começo Ele não parece tão assustador assim não Ele tá feio Mas assustador ainda não É Tá E essa cena ali agora foi bizarra Mas tudo bem Vamos continuar Shin nesse caso pode ser referência A palavra que vem do japonês Significa novo Avançado Verdadeiro O indivíduo que sempre tem a capacidade de evoluir Bom a palavra Shin se eu colocar ela aqui no Google Ele traduz como canela Mas se eu descer um pouco mais abaixo Aqui tem o significado do nome Shin Que realmente significa verdadeiro, crente ou avançado Tá Pelo que eu entendi aqui O Sonic ele quebrou o robô E tá comendo os animais que ficam dentro do robô Já que foi o próprio Robotnik que prendeu os animais lá dentro Passa por todas as áreas em busca de Robotnik E quando encontra ele Diz que por ele ter colocado a sua Entre aspas Comida É Nesse caso não é tão entre aspas assim Dentro de robôs Haveria É realmente Robotnik Ele prendeu todos os animais do mundo dele dentro dos robôs Mas nunca que esses animaizinhos seriam comida do Shin Sonic Eram consequências terríveis Nossa Olha esse sorriso aqui Nossa Que estande de dentão aqui Tudo amarelo Que nojo As consequências que ele tava falando Ficam bem estampadas Ai não velho Eu não vou ver isso aqui não Nem nem vou pular isso daqui Uma ameaça desconhecida está ferindo vários moradores da região Tá Isso aqui provavelmente é uma propaganda da televisão Anunciando que o Shin Sonic tava solto Alguma coisa do tipo Houveram diversas mutilações e pessoas desaparecidas Tranquem suas portas Suas janelas E se possível Comecem a se armar E estejam preparados para um encontro cara a cara com a criatura Mano Ficaria desesperado de chegar só um anúncio desse pra mim Véi Sonic Ou melhor dizendo O novo Sonic Nesse momento já estava no nosso mundo As primeiras gravações do lado de fora de uma casa Não mostravam nada Mas isso só aumentava o sentimento de ansiedade da pessoa que tava lá dentro Era certo que existia algo É mas eu também ia ficar maluco Imagina receber uma notícia que do nada ia vir uma entidade atrás da gente Algo lá fora Lentamente as portas se abrem E quando olhamos mais uma vez Ele já estava dentro observando Véi Mano que susto Véi Que bicho frio Mano Que bicho frio Levando e analisando a sua vítima O medo era como um combustível Isso aqui é o Shin Sonic ou o cosplay do Herobrine? Pro zoe ficar brilhando desse jeito? E se é que ele analisava pelo outro lado da câmera E se formos considerar a velocidade dele Eu tenho quase certeza que a criatura queria ser vista Ela subia as escadas sem nenhuma pressa Até ficar do lado de sua vítima É Sabe quem fica do lado também né galera Five Nights at Freddy Esse cara que tá copiando se nasce O último reflexo faz com que a pessoa Se esconda debaixo de sua cama Só que aquilo não iria adiantar de nada Mano Olha esse barulho Meu Deus Mano Do céu O que esse bicho tá fazendo Eu não quero ver essa parte aqui não Vou pular de novo Tá Aqui a gente já tá na parte do Tails Pra quem não sabe do Tails É o melhor amigo do Sonic Melhor amigo Ou de algo que se passava por ele Tá Parece que o Tails acordou assustado de noite Mas eu acho que o Shin Sonic não faria nada com ele né Já que eles são melhores amigos Misericórdia Vem Querido O bicho agora resolveu virar Among Us Meteu o Linguão pra fora E acabou com o Tails Das equipes de busca pra procurar em toda a área Nada parecia adiantar O governo não sabia o que fazer E a população vivia um estado crítico de histeria coletiva A criatura estava tendo sucesso Seja lá qual fosse o seu objetivo E ela não estava mais sozinha Mas como assim ela não estava mais sozinha Será que ele transformou o Tails também Numa entidade monstruosa Querido Mano Parece que quanto mais bicho ele mata Parece que o maior ele fica Ai Tadinho do Tails Agora eu vi onde é que o Tails foi parar Mano Meu Deus Mano Que boca que é Vem O bicho tinha sei lá 10 dentes Agora tem 40 Tá todo babugento As imagens que nós vamos ver agora Foram recuperadas da câmera de um dos membros da equipe de buscas Seu paradeiro é desconhecido E a câmera foi encontrada próxima a trilhas de sangue Que levavam para a floresta Cada vez que passa esse bicho tá ficando maior Eu não tô ficando maluco Também houveram relatos de que uma entidade Não, não, não Isso aqui não é o Tails Eu achei Sonic nunca Fiz Isso que dá mais pra um alienígena A entidade estava voando nos céus bem tarde da noite Era Tails Ajudando Sonic a transportar as vítimas Que? Tails? Mano Me perdoa Mas eu não tô vendo Tails aqui não Eu tô vendo o Alienígena mesmo O ET do Globão O governo nunca confirmou a existência das entidades Pois não existia nenhuma explicação lógica para o que estava acontecendo Porém 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 Essas imagens começaram a aparecer na internet E as pessoas começaram a ter mais dúvidas Mesmo assim Muitos ainda acreditavam que eram apenas sequestradores Diferent Sei não hein Mas tá dando meta Gente da série de jogos Adventure e também dos filmes Aqui o Sonic nunca teve contato com nenhum humano Sendo essa a primeira interação entre as espécies As pessoas não vinham eles como heróis ou então amigos As entidades eram apenas monstros com sede de sangue E cada Tá mas isso aqui não faz sentido nenhum E cadê o restante dos personagens do Sonic? Cadê o Knuckles e a Amy? Onde é que eles estão? Uma vez mais Ele evoluía Ó eu falei pra você Mano Eu falo Véi Eu falei com vocês Aqui ó É que ele começou pequenininho Depois ele evoluiu Começou a andar igual um humano gigante Talvez um Slenderman Eu não sei E aqui agora Ele já tá uma berração gigante No dia 14 de novembro de 2006 O oficial da polícia Foi chamado pra patrulhar uma área Próxima à floresta Isso porque moradores diziam Estão ouvindo um grito muito alto à noite Essa foi a gravação recuperada Da câmera do policial Logo após adentrar o local Ele começa a perder Tá ele tá olhando o local ali Realmente a gravação foi no ano de 2006 Como vocês podem ver ali Atu com a estação de polícia Ficando sozinho com os sons que vinham lá de dentro Ele escuta uma respiração Meu filho mas esse é burro Aonde que eu ia ouvir um barulho estranho E eu ia lá verificar Eu não só posso não Eu já teria corrido mil quilômetros São vindo de trás E quando se vir Pai amado Crido véi O bicho já tá do tamanho de uma árvore mano Se ele tava desse tamanho em 2006 Imagina hoje É o devorador de mundo Ele tenta se esconder em arbustos Mas logo dá de cara com um parceiro fiel de Sonic Ai o Tails Será que o Tails vai comer Ele vai ficando gigante também mano Isto não era apenas o ouriço que tava evoluindo Tails de alguma forma Conseguiu a habilidade de se dividir em vários Nossa maluco Se uma berração dessas que já é ruim Imagina várias fi A perseguição continua Conseguimos ouvir apenas os gritos de Sonic no fundo Até o policial encontrar uma estátua Um ídolo do que parecia ser um deus profano A cabeça de... Não, 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 não Credo, credo Bicho feio Quero ver isso aqui mais não Sai fora Vamos pular aqui pra outra parte Tava por vir Não, mano, querido Tamanho do bicho, mano Só a boca do trem já tá maior do que 3, 4, 5 árvores juntos E isso não tem coisa fã Será que era o Tails? Tá, a gente já tá no próximo episódio Que é uma visão terrível Ah, o Knuckles Voltamos para o Knuckles correndo em Green Hill Esse era o começo do fim A primeira coisa que ele vê são os restos mortais de criaturas inocentes Porém não fazia ideia de quem teve coragem de cometer um ato tão grotesco Mano, pior que o Knuckles Ele é tão fofinho, né, velho Eu me recuso a acreditar que ele vai virar do mal também, tá? Ele encontra Tails Mas como vocês sabem Tá, ele encontrou com Tails Mas o Tails aqui já tava do mal Por que ele tá fofinho ali? Tá bem, aquele não era ele Ai, não era o Tails não, velho É 4 Tails do mal, vi Detalhe pra forma completa do corpo da raposa Credo, mano Isso aqui é o verdadeiro cão chupando manga A criança tava crescendo assim como o sonho Miii, meu Deus do céu Miii, mii, mano Isso aqui não vai dar legal, não Knuckles, faz alguma coisa Querido, aqui Dá até pra ver a costeirinha do bichinho aqui também, velho Os braços dele todos esticadão, todos magrelão Mano Mano Quê? Como é que o bichinho ficou ali, aquele jeito? Cry to run Nossa, velho Que tente correr, mano O Knuckles podia dar só um socão nele Uma perseguição se inicia Sonic desafia Knuckles Que de inicio tenta fugir o mu- Que isso, velho, tava muito cara, velho Mais rápido que pode Mano Olha que aberração esquisita Parece uma barata evoluída Mas nem ele acreditava que aquilo seria o suficiente Tá, o Knuckles tá conseguindo correr Corre daí, meu filho, vai Que eu- Não, não, não A gente tá crescendo Como é, filho? Não Ah, não, velho Pegou o Knuckles Mano, pegou o Knuckles Não, 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 não O que é você? Eu sou O que preciso ser Tá, aqui ele prendeu o Knuckles e... Mano, tá uma aberração isso daqui, velho Knuckles ainda tenta dialogar Diz que aquilo não poderia ser Sonic O Ouriço nunca faria aquilo Ele não aceitava a realidade de que seus amigos estavam mortos Naquelas... Tá, o Knuckles então ele tá tentando convencer o Shin Sonic a voltar a ser o Sonic normal Às vezes o poder da amizade ele resolve, né? Mais difícil Coisas apenas usavam seus corpos como uma casca Eram adoradores de algo muito mais complexo Knuckles ainda pergunta o que a entidade fez com Tails Quais eram as suas motivações Mas logo ele é interrompido Sonic mostra tudo o que já fez Cê... Mano O que parecia ser o fim de Knuckles, na verdade, era uma luz no fim do túnel Tomara, né? Tomara que isso é uma luz no fim do túnel mesmo Porque, velho Eu tô... Eu tô assustado Aonde que o Sonic, aquele bichinho que eu amo Virou esse... Esse é um budega aí Raudas do caos o chamavam Uma voz no além dizia que as Super Esmeraldas precisavam ser encontradas E que elas eram a única esperança para o fim daquele mal Ah, mas pra encontrar todas as Esmeraldas aí ia levar tempo Super Esmeraldas era uma versão melhorada das Esmeraldas convencionais Que, por sinal, estavam sendo usadas para o ritual que Sonic planejava fazer Não se sabe o que vai acontecer se o ritual foi executado com sucesso É, na minha visão, se der certo, o que vai acontecer é que ele vai dominar todo mundo E todo mundo vai virar esses bichos feios aí Mano, agora eu entendi, velho Isso aqui é o olho do Knuckles com o Shin Sonic e ele igual um... O fato é que agora Knuckles era a única esperança O único capaz de acabar com o Shin Sonic E a M? Onde é que tá a M? Uma das partes que eu mais gosto dessa história É aquela unificção científica, terror psicológico, body horror Mano, não é possível, velho Véi, não é possível Como é que alguém gosta desse tipo de história? Coisa coisa de maluco Eu tô completamente assustado com esse vídeo E não quero assistir nunca mais nada relacionado a Shin Sonic Mas já que eu prometi no início do vídeo pra vocês que eu ia entrar no mundo do Shin Sonic Vamos clicar no mundo e vamos ver o que tem lá Tá, galera? Entramos aqui no mundo do Shin Sonic Ali atrás tá Super Esmeraldas e aqui tá o Sonic e as costelas todas de fora, mano Atrás tem um Knuckles lá dançando Ah, ele vai comer o bichinho Mano, ele comeu o bichinho, velho Tá o Knuckles tá dançando O que que é esse? O Tails tá vindo ver ele Mano, mano, que isso? Vem Mano, corre, filho O Tails tá correndo comigo, galera O Shin Sonic tá vindo atrás da gente Mano, olha que aberração, velho Pra onde é que ele tá me levando? Não tem nada aqui na frente, não Tá, o Shin Sonic tá vindo Ele tá bem atrás ali, ó Já nem dá pra ver mais ele Por enquanto a gente tá seguro Beleza, o Shin Sonic foi lá pra trás, sim Vamos ter que achar um lugar pra poder esconder essa caverna aqui, ó Olha, mano, tá tudo escuro, velho Ah, parece que o Tails encontrou o local seguro aqui pra gente E o Shin Sonic não apareceu até agora, não Então tá tudo... Meu Deus do céu Tails, não olha pra trás Mano Bicho, acabou o Tails, velho Nossa, ele tem que... E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal